E aí, pessoal, sou a Micaela, sejam todos bem-vindos ao canal Ellen Game, já deixa seu like no começo do vídeo e se inscreve no canal se não for inscrito. Gente, é vento de páscoa no Free Fire, né? Muita gente querendo saber como que pega os ovos aí disponíveis no jogo, né? Tem o ovo azul, vermelho e verde. Bom, os ovos azuis você pega em qualquer parte do mapa, mas obviamente tem lugares no mapa que dá pra você colher melhor, né? Tem mais ovos lá. Como, por exemplo, na Centosa, no Observatório, no Clock Tower, no Cemitério, lugares assim mais manjados também. Tem na Mil também, muitos ovos na Mil. Lugares manjados, muitos populares, é onde tem mais ovos, tá bom? E os ovos vermelhos você consegue no loot do seu adversário, de alguém que tenha sido morto ali, ninguém foi lá mexer no loot do cara, tá? Os ovos vermelhos você vai pegar lá no loot. Bom, pra colher os ovos verdes ainda não tá disponível, né? O azul vai até o dia 15 ao dia 22 de abril. O vermelho, 15 a 22 de abril também. Já os ovos verdes serão do dia 21 ao dia 22 de abril. No caso, um dia só, gente. Tem também o login no dia 20 que você recebe o astronauta lá roxo, eu acho lindo ele. Bom, inclusive a skin dele que nós vamos pegar aí com o ovo azul, o vermelho, o verde, enfim, tá? Bom, até o dia 22, no caso o ovo verde, dia 21 ao dia 22 você vai jogar normal, o clássico, a ranqueada. Acredito que tenha mais na ranqueada, né? Vai ter um ovo grande, depois um ovo menor. Então, basicamente isso, tá? Bom, aqui você pode pegar a granada com 15 ovos, com 10 ovos vermelhos você pega o paraquedas, né? No caso a granada é com ovos azuis. E esse capacete do coelho você pega com 6 ovos verdes, que ainda não estão disponíveis, então você vai ter que ralar muito, cara, porque é só um dia pra conseguir os ovos verdes. Deve ser bem difícil, né? E aqui você juntando o azul, vermelho e verde, você vai pegar esse skin muito louca, tá? É claro que tem a quantidade aí, 15 azuis, 10 vermelhos e 6 verdes, tá? Pra você poder estar pegando essa skin do astronauta, tá? Bom, gente, vídeo bem rápido, bem explicativo, acredito eu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, compartilha essa bagaça, se inscreve no canal se não for inscrito. Se liga nesse evento que tá muito show, gente. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.